Drogas foram apreendidas dentro de um carrinho de lanches no Parque Industrial Tanquinho, em Ribeirão Preto. Agentes da DISE e a Delegacia de Investigações sobre Interpecentes encontraram no trailer desativado cerca de 50 quilos de maconha. Um cão farejador a ajudou nas buscas na Zona Norte da cidade. O traficante foi identificado, mas ainda não foi preso. Um indivíduo que já possui antecedentes criminais por roubo e foi capturado por essa delegacia no ano de 2019, agora ele entrou novamente na linha de investigações, pois era suspeito de estar armazenando uma grande quantidade de drogas em um trailer desativado. Um trailer, na verdade, que serviria daqui a uns dias, foi recém-pintado, seria aberto para ser uma lanchonete. Então, nesse meio tempo, ele optou por armazenar essa droga nesse trailer. Com a apreensão dessa droga, iniciamos uma segunda fase da investigação, que é a solicitação da representação da sua prisão preventiva e identificação de demais coautores.